3 trilhões de dólares. É grana, hein, papai? Dólares. Dólares. Sabe quanto que tá o dólar hoje? 19 reais. Tô brincando. O dólar hoje tá absurdo. E a Apple está próxima a bater a valuation. É isso mesmo. O valor de mercado de 3 trilhões de dólares. Em 2018, ela foi uma das primeiras empresas a bater 1 trilhão de dólares. A chegar perto, próximo a 1 trilhão de dólares. E ela bateu esse 1 trilhão de dólares. Depois veio a Amazon, veio a Google, veio... Acho que a Alphabet é a dona da Google, né? Veio a Alphabet e também bateu os 1 trilhão de dólares. Só que em menos de um ano e meio, a Apple já bateu os 2 trilhões. E agora está próxima a bater os 3 trilhões de dólares. Uma das coisas que fez nesse meio tempo cair um pouco a valuation da empresa é que o Tim Cook, o CEO da Apple, falou sobre a falta de semicondutores no mercado pra produzir mais iPhones. E qualquer fala do presidente, do CEO da empresa, impacta nas ações. Mas pra quem trabalha com esse mercado de ação, sabe que essa oscilação é normal e que, eu ainda ouso a falar, o cara que colocou o dinheiro em 2018 provavelmente esse valor já quase que triplicou. Ou seja, aquela pessoa que trabalha a longo prazo junto com a empresa da Apple que fica aportando grana na Apple ali a longo prazo, o cara só está ganhando dinheiro com a Apple. Que absurdo! A primeira empresa a bater 3 trilhões de dólares. Está bem próximo. Pra você ter uma noção, isso é coisa de 18 trilhões de reais. Isso faz com que a Apple seja a quinta maior economia do mundo. O que é isso? Ela é maior que muitos países. É maior que muitos países. É maior que um dos países grandes como a Alemanha. A Apple tem o valor de mercado maior que um país. Ela é a quinta maior economia do mundo. Pra você ter noção da magnitude que é isso. Pra você ter uma outra noção, é que se vender todas as empresas do Brasil, não compra a Apple. Você pega todas as empresas do Brasil, se vendem, junta uma graninha e não compra a Apple. São 3 trilhões de dólares pra Apple bater. Essa valuation, o papel dela, a ação dela tem que ser comercializada em 182 dólares cada ação. Bateu 182 dólares, a Apple já consegue bater aí os seus 3 trilhões de dólares. Que isso, hein? Quem está com ela aí, ó, investindo faz tempo. Está rico também, bichão. Está rico também. Gostou dessa informação? Você está curtindo esse tipo de informação sobre esse mercado, esse mundo Apple? Também falando sobre valuation? Deixa o seu like aqui. Se inscreva no canal que eu te espero no próximo vídeo. Valeu!